Os advogados do PL e do PT avaliam o resultado do julgamento de Sérgio Moro como imprevisível. Nas últimas semanas, os integrantes da defesa se reuniram com ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Eles dizem que nenhum magistrado apontou qualquer direcionamento, estão dançando no escuro, sem saber qual vai ser o resultado do julgamento. A gente lembra que no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nós já sabíamos porque os desembargadores davam alguns sinais de que Moro seria absolvido. No Tribunal Superior Eleitoral, não. Os humores têm mudado a cada dia. Os advogados alegam que o caso de Sérgio Moro aponta evidente abuso de poder e que a absolvição pode criar um precedente perigoso para as próximas eleições. Já a defesa de Sérgio Moro diz o oposto, que não há provas fáticas para um abuso de poder. Um dos advogados me disse que, abre aspas, tudo tem mudado em questão de segundos, fecha aspas. Nos últimos dias, senadores têm procurado ministros da Corte Eleitoral pela absolvição de Moro. Mais dirigentes, tanto do PT como do PL, têm feito a mesma ofensiva, mas no sentido oposto. Os advogados do PL e do PT já veem uma brecha jurídica para caso a Justiça Eleitoral absolva Sérgio Moro o caso suba para o Supremo Tribunal Federal. Um dos votos mais esperados é o do ministro Alexandre de Moraes. O ministro fez questão de participar do julgamento, colocar a sua digital. Moraes já deu decisões contrárias à Operação Lava Jato, mas iniciou um movimento que tem sido chamado nos bastidores de rebranding. Moraes se aproximou de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de direita, aliado de Jair Bolsonaro, e fez elogios públicos a Michel Temer. Integrantes da Suprema Corte dizem que o movimento é uma tentativa de dissociar a sua imagem, do ministro Alexandre de Moraes, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.